Na semana passada, o George, que é um advogado especializado em causas aeronáuticas, comprou passagem para Boa Vista, Roraima. Pagou e recebeu a confirmação da passagem por e-mail. Ele até conseguiu escolher o assento. No dia da viagem, chegou duas horas antes do voo, conforme mostra o comprovante da chegada ao estacionamento do aeroporto de Goiânia. Mas, ao fazer a confirmação do embarque no voo, teve uma amarga surpresa. Quando me apresentei para o check-in, a atendente disse que simplesmente eu não teria como embarcar, que eu não estava naquele voo e que literalmente não existia naquele voo. O compromisso em Boa Vista era inadiável. Era a audiência de uma causa judicial que corre em segredo de justiça. Com o problema na mão, o advogado ainda tentou locar um táxi aéreo sem sucesso. George não conseguiu comparecer à audiência. E até hoje não recebeu o reembolso das passagens ou sequer um pedido de desculpas. Quando eu fui para o balcão para tentar ser atendido, a supervisora disse que eu não iria embarcar e que não tinha compra, não tinha nada. E eu falei, tudo bem, mas e agora? Não, o senhor será estornado. Eu falei para ela, mas como eu serei estornado se vocês não receberam o meu pagamento? Com a tecnologia, a tendência do sistema aeroviário foi trazer mais conforto ao passageiro. Já tem um tempo que o check-in, por exemplo, pode ser feito de casa. Mas mesmo com toda essa modernização, é direito do consumidor que chegar aqui no aeroporto ter um atendimento presencial para resolver alguma reclamação, dúvida ou até mesmo dificuldade em relação à viagem. E mesmo que existam os canais virtuais de ajuda ali pela internet ou telefone ou esses canais de autoatendimento, o passageiro deve ter o atendimento presencial também e ter o problema dele resolvido na hora. Outros direitos são, em caso de mais de duas horas de atraso de voo, a companhia aérea tem a obrigação de fornecer a alimentação ao passageiro. E se esse atraso for a partir de quatro horas, o cliente também tem direito à hospedagem. Isso se não estiver na cidade em que mora. Caso o atraso de quatro horas ou mais for no início da viagem, o passageiro tem direito de voltar para casa e só ir ao aeroporto quando tiver um voo certo. Quem paga o transporte da ida e volta é a empresa. O passageiro pode escolher também ir em outro voo com o mesmo destino, remarcar ou até mesmo pedir o reembolso do valor das passagens. Lembrando que a forma de comunicação entre passageiro e empresa aérea deve ser sempre de fácil acesso a todos. Embora na prática, não é bem assim que aconteça. A gente precisou de um auxílio para a troca de passagens em função da data e ninguém conseguiu resolver. Algumas vezes a gente fica, quando o celular está sem internet, por exemplo, isso acontece bastante, a gente fica sem informação, o que é o mais importante em uma viagem é a informação. Com a chegada do final do ano, o volume de viagens aumenta e com isso aumenta também a preocupação com o atendimento ao cliente. Por isso, o PROCON está fiscalizando as empresas aéreas na intenção de minimizar os transtornos que possam acontecer aos consumidores. Nós já iniciamos a nossa atuação nessa questão das viagens, tanto aérea quanto a terrestre, no início do mês, onde fiscalizamos desde o cumprimento do Estatuto do Idoso e outras legislações específicas, até se está sendo prestado um atendimento devido ao consumidor. Principalmente nos aeroportos, normalmente alguns consumidores têm dificuldade em ter acesso e contato com a companhia aérea. O passageiro também deve ficar atento e fazer a parte dele. Algumas atitudes podem evitar dor de cabeça. O ideal, sempre que o consumidor for adquirir sua passagem, é ele confirmar de início. As principais questões de datas e horários, verificar as conexões. Se por acaso ele estiver adquirindo uma passagem de uma companhia aérea, e tiver uma conexão de outra companhia aérea, que ele adquiriu em outro momento, verificar se realmente dá tempo a conexão. Eu, que sou um advogado, atuo na área, realmente eu passo por uma situação dessa, eu penso os demais consumidores, eu penso os demais passageiros, ao que eles não estão sendo submetidos.